Olá, boa tarde! O Inside deste sábado já está no ar! E olha só o que preparamos pra você! No giro esportivo, será que criança pode fazer musculação? Blitz da maquiagem com o famoso contorno para afinar o rosto. Agenda Cultural de Brasília. No Fica Dica, receita de cupcakes para fazer com a criançada. Quadro intimidade com o cantor Neto LX, o gordinho gostoso, em uma hamburgueria aqui da cidade. Tudo isso e muito mais! E agora, Fica Dica, que tal aprender a fazer deliciosos cupcakes junto com as crianças? Além de ser gostoso, é uma atividade lúdica para elas soltarem a imaginação. Quem mostra e conversa com a gente sobre o assunto é a nutricionista Renata Guimarães. Esse curso eles adoram, geralmente. A gente faz três receitas de bolinhos, três receitas de cobertura. E aí eles confeitam do jeito que gostam. A gente coloca fruta, coloca confeito. E é muito divertido. A gente ensina um bolo de cenoura, um bolo de baunilha e um bolo de chocolate. Uma cobertura de brigadeiro. E aí a gente coloca do jeito que a imaginação deles mandaram. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão com fraco. A gente tem que ter contato com a comida que a gente consome. Então, interação com alimento, conhecer os ingredientes. É muito importante ir ao mercado com a mãe, por exemplo. Fazer compras. E esse tipo de interação que a gente acha interessante para eles conhecerem o que eles estão comendo. Inclusive verdura, fruta. Coisa que a gente trabalha aqui também. Algumas vezes em algumas atividades que a gente faz durante a aula. Sendo qual for a temática, eu acho que é muito importante a criança saber o que ela está comendo para crescer saudável e interessada naquilo que ela consome. Aqui já está legal. Para o nosso cupcake de chocolate, a gente vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo. 2 colheres de chá de fermento em pó. 4 colheres de sopa de cacau em pó. 200 gramas de açúcar refinado. 1 meia colher de chá de sal. 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. 3 ovos. 150 ml de leite. 1 colher de chá de essência de baunilha. E para finalizar, 1 colher de sopa de iogurte natural. De abóbora faz melão, de melão faz melancia. A primeira coisa que a gente vai fazer é pré-aquecer o forno a 180 graus. Que é a temperatura para assar qualquer tipo de burro. A gente vai forrar uma forma de cupcake com forminhas de papel próprias para irem ao forno. E vamos reservar. Em uma tigela, a gente vai colocar a farinha de trigo, o fermento, o cacau, o açúcar e o sal. A gente vai pegar com as pontinhas dos dedos e misturar a manteiga para incorporar com essa mistura seca. Depois, em outra tigela, a gente vai colocar o leite, os ovos, a baunilha e o iogurte. Misturar com um garfinho ou com um batedor de arame. E juntar essa mistura líquida aos secos. Vamos misturar um pouquinho só, só para incorporar. E depois, com uma colher de sopa, a gente vai despejar uma porção que encha mais ou menos meia forminha do cupcake. Vamos levar o cupcake ao forno aproximadamente 10 minutos, até que ele passe no teste do palito. Retira o cupcake da forminha e deixa esfriar para colocar a cobertura. Para a cobertura de brigadeiro, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate meio amargo e 15 gramas de manteiga. Vamos pegar uma panela pequena, colocar o leite condensado, o chocolate e a manteiga. Misturar em fogo baixo até que ele dê o ponto de brigadeiro, que é quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Vamos desligar e colocar num saco de confeitar com bico ou num saco tipo ziplock, só abertinho mesmo com a tesoura. Depois de coberto com brigadeiro, a gente vai confeitar do jeito que preferir, com confeitinhos de açúcar ou confeitinhos de chocolate, chocolate granulado ou uma fruta e pronto, está prontinho o cupcake. Eu gosto de bolo, eu gosto de doce e eu vou aproveitar para fazer muitos cupcakes em casa. Eu gosto muito de cozinhar e estou muito feliz por poder aprender a fazer cupcake. Eu já faço bolo, então acrescentando cupcake vai ser muito legal. A maquiagem de contorno do rosto está em alta. Celebridades como a empresária norte-americana Kim Kardashian já chegou até postar o passo a passo em seu Instagram. Blogueiras famosas como Alice Salazar e Camila Coelho também aderiram à febre. Por isso, o Blitz da Maquiagem de hoje é sobre como afinar o rosto. Você confere agora como fazer esse truque na terceira e última parte do quadro Blitz da Maquiagem, gravado no Centro Comercial Gilberto Salomão. E o quadro Blitz da Maquiagem de hoje vai começar de uma maneira um pouco diferente, porque a gente tem aqui a nossa produtora, Kênia Pertana. O que acontece? Ela está precisando de alguns truques de maquiagem, então ela precisa da Raquel, precisa da Bendita Make. Vem aqui, Kênia, por favor. Gente, essa é a Kênia, tá? Ela está acompanhando a nossa gravação, como sempre. Kênia, o que você está insatisfeita aí com o seu rosto? Ah, eu acho que está super na moda a questão do contorno e como eu tenho um rosto mais arredondado, eu queria dar uma afinada no meu rosto, nariz, assim, bochecha e tudo. E está super na moda, né? Demais. Essa técnica está em alta, né, Raquel? Muito. Essa técnica está sendo muito utilizada, é a técnica do contorno. Tem algumas pessoas que chamam de técnica de luz e sombra, outros de harmonia facial, enfim. E é muito interessante porque nós utilizamos produtos claros e escuros para realçar os pontos fortes do rosto da nossa cliente. Ok, então vamos à nossa técnica do contorno. Primeiro passo aqui na Kênia. Vamos. Vou pedir para a Kênia sentar. Sente-se, Kênia, por gentileza. Isso. Eu vou pegar aqui um corretivo claro. Meninas, sempre façam a opção de ir mais ou menos uns dois ou três tons abaixo no corretivo claro. E a mesma coisa para os escuros, um, dois ou três tons acima do seu ponto de pele, certo? Primeira dica, meninas. Imaginem que o sol está batendo direto no rosto de vocês. Onde haveria uma luminosidade a princípio? Pontos altos, certo? Certo. Testa, nariz, queixo. Então a gente vai começar iluminando a testa da nossa cliente. Aqui. E eu já vou descer essa luminosidade aqui no nariz. A Ana está ficando gata. A Ana está feliz nesse momento. Não é? Olha aqui, pincelzinho pequenininho. Descer no topo do nariz da nossa cliente ou quem estiver fazendo aí em casa vai fazer o mesmo procedimento. Lembrando, meninas, que isso é conforme cada característica da pessoa, ok? Existem várias dicas, mas aqui é algo mais rápido, mais prático. Queixo, vou dar uma iluminada também. Aqui. E vou dar uma iluminada nesse ossinho que vai pra têmpora aqui da Quênia. Então, ó, vamos medir aqui na íris do olho dela. E vamos trazer bem rentezinho a raiz do cabelo. Aqui do outro lado, ó, ossinho veio pra cá. Agora a gente vai pros escuros. Então, vou pegar um tonzinho aqui de corretivo mais escurinho. E vou traçar bem rentezinho a raiz do cabelo da Quênia. Isso pra provocar uma sombra na testa. E essa testa vai dar uma diminuída, ok? Agora a gente vai pra parte do rosto da Quênia. Vamos dar uma afinadinha. Deixar aquele rostinho, Quênia, ó. Chupa, Gisele Bündchen. Hã? E não? Aqui. Fechou? Vou vir embaixo dessa partezinha que nós fizemos aqui o claro. Aqui no começo da orelha. Diagonal, rente ao final da boca. Partezinha do nariz. Lateral, onde eu vou criar uma sombra nessa lateral. Ou seja, tudo que eu tô criando sombra, eu estou camuflando, eu estou escondendo. Então eu vou esconder a lateral do nariz da Quênia, pra o topo ficar evidente, ok? Mesma coisa aqui do lado. Pontinha do nariz. Nessa parte aqui, como nós estamos fazendo passo a passo, eu só fiz as marcações. Mas quem estiver fazendo em casa, já pode ir marcando e já pode ir espalhando todo o produto, ok? Ok, então agora você vai espalhar. Agora eu vou espumar tudo isso, sendo que cada parte tem que ficar no seu lugar. Igual musiquinha, ado a ado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Então agora vamos para a parte final dessa técnica. O que você vai fazer aí pra finalizar, Raquel? Bom, Rafa, eu espumei toda essa técnica de contorno, essa aplicação dos corretivos. E eu mantive cada produto nos seus devidos lugares e tentei não misturar muito eles. Então eu preciso fazer esse esfumado todo e agora fazer uma selagem com um bronzer nos locais escuros e com um iluminador nos locais claros. Tênia, vamos dar uma olhadinha. Tênia, vamos dar uma olhadinha. Tênia, gente. Ó, treina bastante, tá? Não, tchau não, que você vai ficar por aqui mesmo, mas tudo bem. Então tá bom. Tchau! Com o apoio da Associação dos Profissionais de Propaganda e o Jornal Estadão, Uniceube realiza mostra e debate dos filmes vencedores do Festival de Canes de Publicidade em 2014. A premiação de grande prestígio mundial tem como objetivo reconhecer o melhor da criatividade nos diversos meios de comunicação, discutir assuntos da indústria e promover intercâmbio. Henrique, esse festival é o maior encontro de profissionais da comunicação, publicidade e marketing. Então, muito pertinente trazê-lo para ser debatido aqui no Uniceube, não é mesmo? É, sem dúvida nenhuma, Rafaela. O que a gente pretende com isso é abrir esse espaço que nós temos aqui, que é o espaço da academia, para que os alunos interajam, para que eles conheçam, principalmente para que eles tenham uma visão do que é esse festival, de como ele se desenvolve e a importância que ele tem para o mundo da publicidade. Hoje, a gente está trabalhando aqui com uma coisa mais informal, né? A ideia é que os alunos participem mais, que eles possam perguntar, interferir, interagir com os nossos convidados. Nós temos alguns convidados da área de publicidade que estão participando desse processo. A ideia é mostrar três, quatro filmes. A gente mostra os filmes, interrompe, os nossos convidados comentam, fazem alguns comentários até de bastidor, como é que é esse processo de criação. Passamos a palavra para os alunos, deixamos eles perguntarem, eles estão perguntando, vão participar dessa forma. Qual que é a importância dessa mostra, debate, na formação do aluno aqui do Uniceube? Olha, tudo o que a gente puder fornecer para o nosso aluno, né? Em termos de interação, de interagir, de conhecer a realidade do mercado, né? Que é um mercado muito dinâmico, o mercado publicitário é um mercado que muda muito rapidamente. A gente lida com um mercado que está sempre mudando. Então, tudo o que a gente puder fazer, no sentido de promover essa interação, com que os alunos percebam esse dinamismo no mercado, nós vamos fazer. Então, toda a proposta que chegar até a gente com esse objetivo, nesse sentido, é bem recebida por nós e nós vamos apoiar e vamos sempre fazer. O Uniceube, o Centro Universitário de Brasília, sempre esteve à frente. E a Associação dos Profissionais de Propaganda, quando buscou apresentar ao mercado os principais filmes do Festival de Cannes, não poderia pensar em outro parceiro. Então, é sim a instituição que nós buscamos, por todo o seu papel nesses anos todos de história aqui em Brasília. Eu, primeiramente, acho importantíssimo, porque são novas oportunidades de vir aprender, aprender novos formatos, a gente vê o que realmente acontece lá fora e eu acho que tem uma grande oportunidade de crescer cada vez mais com isso. Com certeza acrescenta, eu que estou começando o curso agora no segundo semestre ainda, já tive várias palestras de jornalismo, de publicidade na área, já consegui conhecer vários profissionais que eu não conhecia antes. Então, esse diferencial, com certeza, é um passo à frente. Você não pode perder no próximo bloco, a Agenda Cultural de Brasília. No Giro Esportivo, será que criança pode fazer musculação? Quadro Intimidade com o cantor Neto LX, o gordinho gostoso, em uma hamburgueria aqui da cidade. Tudo isso e muito mais. A mulherada gosta do papai, eu não sou primor, mas sou da moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta.